Música Essa sua saída não é só pelo constrangimento, na verdade você está querendo ir lá, no lugar. Já deu que tinha que dar a conversa, né? Isso. De repente, poderia até surgir um tema de você vindo pra cá e aí você olha se ele já foi e aí você muda também pra cá. Massa. Você quer sair, você quer ir pra lá, você quer ir filmar. Chocou? Bom. Muda a automiana. É, faz bem. Eu tenho que sair daqui também, tenho que visitar meu filho. Ela mora onde? Eu não sei. Isso. Você olha e vai. Bala. Sacou? Legal, gente. Achei massa. E quem sabe? Massa. É ele, é ele. Não, é ele. Não, é ele. Não, é ele. Faz bem. Eu preciso sair daqui. Você vê se tá minha filha. Ela mora longe? Até não sei. Aí você fica. Viu eu me distanciar? Você não faz nada? Aqui e aqui. Mais a quinta junta. A gente coloca como quarta aumentada. Você tem nome? Isso não é uma conversão. Meu conversão tem um nome. Tem diálogo? Não é externo não. Então vamos apontar logo a pancha do Rafa. Beleza. Com za seiu. Tem diálogo. Me des savior. Em creamy. Matinho por mim. Algo é um barco. Nas ganhou no Monado. Àcala lúp interpretar nenhum águidão. Minhaite Maria da paseada no Bate Shitui. Atenção, pausa também, depois de chegar aí ó, então chegam pra direita assim, tá dando pra entender direito o que eu tô falando, eu não sei. Mas ela mora longe? Eu não sei. Muito bom, né? Tchau. 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 Tchau.